7 horas e 39 minutos, o Paraná entrou em alerta por causa do surto de sarampo que já infectou 384 pessoas em São Paulo. 91 apenas na última semana. Desde ontem, por causa da proximidade entre os dois estados, a Secretaria da Saúde do Paraná reforçou o monitoramento da doença em todas as regiões do estado. Até agora, não há registro de casos de sarampo aqui no Paraná. Mas de acordo com a Secretaria, desde que começaram as primeiras notificações em São Paulo, o Paraná registrou a entrada de três turistas paulistas com a doença, entre os meses de junho e julho. E Santa Catarina já confirmou três infecções pelo vírus. Em Maringá, no ano passado, foram registrados três casos suspeitos. Este ano já foram dois, mas eles foram descartados depois de exames laboratoriais. Mesmo assim, a Secretaria de Saúde do município está em alerta. No ano passado, foram aplicadas 36.610 doses da vacina tríplice viral em crianças de até um ano na cidade. A mulher que está grávida de quíntuplos foi levada de Chopinzinho, onde mora com o marido, para o Hospital do Rocio, em Campo Largo. Ela está de seis meses e, com uma gravidez de risco, ela deve ficar no hospital até o nascimento dos bebês. A gente está bem feliz porque a gente sabe que a gente está sendo bem atendido aqui, que tem o nosso público e que os dois bebês que eles voltaram, que agora é muito bom.